Os guenus são animais de grande porte, aparecendo em grande número nas pastagens africanas. Embora não sejam atraentes por seus corpos pequenos e médios, pode-se dizer que são presas ideais para muitos predadores. Todos os anos, milhões de guenus realizam a maior migração do mundo. Isto está em busca de pastagens mais frescas para viver. Contudo, esta migração não foi uma jornada fácil. Primeiro, os antílopes devem atravessar rios grandes e pequenos e até cachoeiras perigosas. Embora algumas correntes possam levá-los para longe, grandes rios podem tornar-se obstáculos significativos na viagem. Manadas de gazelas devem viajar centenas ou mesmo milhares de quilômetros, por vezes enfrentando inundações crescentes e tempestades violentas. Durante esta difícil jornada, muitos antílopes encontrarão o perigo de predadores sedentos de sangue, como leões, leopardos ou crocodilos. Mas com um forte instinto de sobrevivência, eles ainda tentam superar todos os obstáculos para alcançar seu objetivo. Todos os anos, esta migração é também uma luta pela sobrevivência, com milhões de guinus dispostos a sacrificar-se para proteger as suas crias e preservar a espécie. As gazelas mais fortes continuarão a sua jornada, enquanto as mais fracas poderão pagar com a vida. Os rios abrigam crocodilos gigantes e, nesta época, são considerados a época mais produtiva do ano. Este é o momento em que os crocodilos procuram as presas mais fáceis para garantir a sua sobrevivência e desenvolvimento. Os crocodilos costumam aproveitar esta oportunidade para caçar presas com facilidade. Quando uma manada de guinus atravessa o rio, é uma oportunidade para os crocodilos fazerem a colheita. Mas o crocodilo atacou descuidadamente o rebanho de antílopes. Nas margens dos rios, os guinus fracos muitas vezes já não têm força suficiente para atravessar a água. Eles gradualmente perdem a força e a exaustão. E, eventualmente, alguns deles morrerão por conta própria. Sem terem que ser caçados por crocodilos. Os crocodilos, com sua agressividade e astúcia, muitas vezes aproveitam esta oportunidade para caçar presas com facilidade. Quando um rebanho de guinus desce descuidadamente até a beira do rio para beber, um crocodilo pode pular de qualquer lugar, agarrar um deles e rapidamente segurá-lo com as mandíbulas para puxá-lo para baixo da água. No entanto, os planos de ataque dos crocodilos enfrentam frequentemente a interferência de outras espécies. Num caso, um hipopótamo apareceu de repente, correu para afugentar o crocodilo e forçou-o a largar a sua presa. Após o ataque, o genu ficou gravemente ferido. Mas, ainda assim, tentou continuar sua jornada. Com uma perna machucada, poderia se tornar um alvo fácil para futuros predadores. Colocando-o em uma situação ainda mais perigosa, um jovem genu se desvia do rebanho para uma área desconhecida e perigosa. A hiena com cabeça de touro atraiu a atenção da hiena. O soldado cão se aproximou e atacou o pequeno soldado touro. Porém, o bebê soldado cabeça de touro, com um forte instinto de sobrevivência, começou a fugir. Usando sua velocidade e agilidade para escapar da caça de seu temível oponente. Felizmente, o rebanho de Gnus descobriu o incidente e chegou a tempo de salvar o bebê Gnu. Em outra cena, uma gazela azarada é atacada por uma hiena. A força e a velocidade da hiena impossibilitaram a fuga do antílope. A hiena entrou correndo e mordeu o corpo do antílope. A dor e o desamparo dominaram o Gnu, mas nenhuma reviravolta poderia ajudá-lo a escapar do ataque do predador. Sob o ataque da hiena, o antílope não teve escolha se não suportar a predação da hiena. Embora dois leões tenham cortado o pescoço, com sua capacidade inerente de sobreviver, o Gnu ainda fez o possível para revidar. A dor do golpe forte criou combustível, mas uma vontade forte e instintos defensivos acabaram com isso e continuaram a luta. A cada passo, a cada golpe, o Gnu gasta suas últimas forças para lidar com o leão, abrindo oportunidades para ele. Em um momento, o Gnu atingiu um leão diretamente no estômago, causando-lhe dores e reduzindo sua força. Finalmente, com esforços incessantes e corajosos, o Gnu também escapou das mandíbulas afiadas de Hunt. Todos os anos, a migração mundial de herbívoros é uma luta constante pela sobrevivência e conservação das espécies. Milhões de animais de rebanho estão dispostos a sacrificar-se para proteger o rebanho e garantir a sobrevivência contínua da espécie. Numa viagem longa e árdua, os animais mais fortes do rebanho continuarão a liderar, com a sua vontade e força inabaláveis para superar as dificuldades. Eles são guerreiros honrados, enfrentando todos os desafios para garantir que o objetivo final seja alcançador. Entretanto, os animais mais fracos, indivíduos azarados, poderão ter de pagar com a vida. Mas cada sacrifício faz parte de uma missão maior, parte de uma magnífica série de migrações de espécies. Finalmente, após provações e tribulações, os herbívoros chegarnou ao destino da sua iônada. Há pastos verdes e águas do céu, onde a vida continua. Aqui, terão a oportunidade de recorroar, construir novas casas e criar as próximas gerações. Foi uma série magnífica de migrações, com uma experiência de força, paciência e perseverança incansável. A migração de herbívoros não é apenas um fenômeno natural fascinante, mas também um símbolo da força, paciência e sobrevivência da vida neste planeta. É um testemunho da diversidade e vitalidade das espécies e uma lição de valorização e proteção do ambiente natural. da diversidade.